E aí, pessoal, boa noite, aqui é o Vitão. É nóis. Angu! 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 Ai, meu amor, você gosta de passear no carro? Gente, essa menina aqui é a Maria Gasolina, como eu gosto de andar de carro. Vocês não têm noção. Gente, sério, muito obrigada por todas as dicas que vocês estão me dando sobre coisinhas para melhorar. Eu vou passar na farmácia e comprar o máximo de remédios. Brincadeira, eu vou ver um. Gente, tô mal da garganta. Tô resfriada. Vocês têm algum segredo aí pra curar isso aqui? Algum remédio bom de resfriado, gente? Mas tem que ser bom mesmo. Gente, quando a Alice acordar, eu vou mostrar pra vocês. Hoje de manhã tava o frio, de madrugada, o Victor colocou uma toquinha dela e ela tá tão fofa de toca. Parece uma senhorinha. Quando ela acordar, eu mostro pra vocês. Mas ela já tá acordando, que eu tô vendo ela até uns meadinhos do berço. Minha print, Oscar, tá dormindo. Ainda. Daqui a pouco ela vai acordar morrendo de fofa. Sempre que ela acorda, ela já acorda nos berço. Quero ter ter, quero ter ter. Tô de mim de pessoa que não consegue mais ficar em casa sem fazer nada. Não tá de sair por aí, em qualquer lugar, pra não ficar em casa. Que é um tédio que vocês não têm noção de ficar em casa. E hoje o dia tá tranquilo, graças a Deus. Gente, papai higiênico é meu amigo e companheiro, ó. Meu amigo e companheiro. Mas uma dúvida. Quando vocês acordam tarde, vocês tomam café ou vão direto almoçar? Essa eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Quero que vocês respondam em enquete. Sei lá, parece que eu acordei com gripe, com dor de garganta. Nossa, gente. O que fazer pra melhorar? Ir no médico? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai. Quando você acorda cagada, com dor de garganta. Gente, eu não sei o que aconteceu. Acordei mal. Nossa, que horrível. Nossa, que horrível. Continuando.